Música Oi, eu sou quem veio me visitar. Prazer, Raquel. Tudo bom, querida? Seja bem-vindo ao Super Canal. E eu fico feliz que também tenha topado um pouco nesse desafio que a gente acabou se fazendo. Música De volta aqui com a edição do nosso Telejornal. Você deve estar se perguntando em casa quem sou eu. Eu sou o Sargento Aderson Prats, do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, representado aqui na cidade de Caratinga pelo Sexto Pelotão. Eu estou aqui para cumprir um desafio que nos foi feito através da apresentadora Raquel Bossari, que foi até o Quartel de Bombeiros para conhecer o nosso trabalho e respectivamente nos convidou a conhecer o trabalho dela aqui na bancada do Telejornal e também ali na edição do jornal que vai ao ar todos os dias aqui para você, para que você possa ficar melhor informado. Eu vou chamar agora uma matéria em que essa grande profissional Raquel Bossari esteve no Quartel de Bombeiros para conhecer o nosso trabalho e não chegou a passar o dia inteiro porque tivemos algumas dificuldades. mas ela vai mostrar para vocês aí um pedaço do que ela conheceu ali no nosso quartel. Música 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 Como vai, meu irmão? Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem? Muito bem. Muito prazer. Muito obrigada. Quais são as orientações para mim que eu vou passar esse dia hoje? Bom, na verdade você vai conhecer, você vai ver a nossa rotina, você vai ver um pouco das dificuldades que a gente passa. A recomendação é a mesma para os nossos orientais, você tem que ter cautela, ter cuidado. Pode faltar qualquer coragem. Não, não pode. O primeiro tem que ser corajoso, tem que enfrentar. O desafio foi lançado. A jornalista Raquel Bossari, nossa visitante, recebeu uma farda do clube Águias de Teófilo Ottoni, semelhante à dos bombeiros. Música No dia 2 de julho é comemorado o Dia Nacional do Bombeiro. Para celebrar a data, nada melhor do que conhecer mais de perto o trabalho realizado por bombeiros militares, que tem como missão salvar vidas. Na sede do 6º Pelotão de Bombeiros em Caratinga, são 27 bombeiros para o atendimento a 21 municípios. Uma difícil tarefa, mas não impossível. Olá, é um prazer estar aqui mais uma vez no Super Canal. Estou aqui ao lado da nossa nova bombeira, que nos lançou um desafio de eu ser um repórter e apresentador por um dia. E ela vai ser a nossa bombeira aqui por um dia. E ela está conhecendo o nosso quartel de bombeiros aqui. Sargento, quando vocês chegam, porque tem a troca dos plantões, tem uma rotina, como que acontece aqui no bombeiro? A gente recebe o serviço aqui, todo o material que foi utilizado nas ocorrências anteriores tem que ser empassado aqui de forma íntegra para que possamos também prestar o serviço seguinte. O soldado Tiago foi escalado para explicar melhor esse trabalho minucioso que é realizado todos os dias. Recebimento do material. Nós utilizamos o mapa carga. Esse mapa carga é todos os materiais que tem dentro do E, os materiais que utilizamos. Isso é padrão. E em condições, padrão. Todos os materiais que estão listados. Faltou um e você dá a senha para o chefe civil. Aí vai no estoque para repor, se faltou alguma coisa. Tudo testado e checado. A unidade de resgate possui todos os itens necessários para o atendimento de uma emergência, inclusive em casos mais graves. O oxigênio para vítima, dependendo do caso, vítima de trauma, nós fazemos para colocar o oxigênio. Nós temos a oximetria da vítima e aí, de acordo com a oximetria, nós aplicamos o oxigênio na terapia na vítima. Tem o DEA também, desfilibrador automático. Vítimas de parada, nós utilizamos. Muita gente tinha dúvidas se o bombeiro tinha ou não tinha esse equipamento, esse recurso. Tem. O que é mais gratificante nessa profissão? Gratificante é você poder ajudar o próximo, entendeu? Você já recebe o seu salário, já tem o seu sustento e depois você tem a condição de ajudar o próximo. Independente se você é rico ou pobre, independente de cor, religião, você sempre está pronto para ajudar o próximo, entendeu? E é preciso estar preparado para todas as situações. Depois, preparamos uma simulação e é hora de colocarmos em prática. Então, Cabo Carlos, o que a gente vai fazer aqui agora? Uma simulação, né? É, no caso aqui nós vamos fazer um treinamento, né, onde vamos simular o atendimento a uma queda de motocicleta, entendeu? Vamos fazer que a vítima, no caso, estaria com suspeita de fratura no membro superior esquerdo. Nós vamos fazer a retirada do capacete, sua mobilização, imobilização também do seu membro, a sua rolagem para a prancha e o seu deslocamento até o HPS para fazer o atendimento médico. Um, dois, três, um, dois, três. Vou acertar ele. Vou falar aqui, para a esquerda, um, dois, três. Vou abaixar um pouquinho, um, dois, três. Vou abaixar um lá. No caso aqui, não poderia tirar a mão, vou tirar a mão só para explicar. Colocando aqui o colar-silical, o colar-silical já estaria imobilizado tanto para cima quanto para baixo, entretanto para o lado e ainda mexe. Então a gente coloca o baixal, que é onde a gente mobiliza lateralmente, para ele não ter movimento nenhum, vai ficar completamente imobilizado. Aqui, no caso, você pode ver que tanto para um lado quanto para o outro já está imobilizado. Então aqui, eu já poderia largar a cervical dele. Sem proteção. Aí agora você faz o exame de corpo, igual eu passei para você, entendeu? Para ver se você está com uma fratura de clavícula. É isso aí, nesse contato, Cabo Cassio, se a vítima estiver consciente, conversa com a vítima. Conversa com a vítima. No caso aqui, a gente está se colocando quando estiver consciente, mas a gente vai perguntar, né? Oi, tudo bem? Vai dar um batido para incomodar ele, vai tentar abrir o olho dele aqui, olha. Olha, para ver se ele tem situação. Vocês podem até achar, até o bombeiro está perguntando se está tudo bem, numa situação tão caótica, acidente, mas isso é normal. No caso também, se você pensou, às vezes tem algumas pessoas que estão simulando a cifra, tem algum problema psicológico e tal, a gente dá um estímulo doloroso nele aqui, olha, que aí a pessoa reclama na hora, entendeu? Para poder... Ai, por ver. No caso da simulação é porque ele teve uma fratura no braço. É, ele teria uma fratura, no caso, no membro superior direito, né? Onde nós vamos proceder com a imobilização dele agora. Gente, só atendo, não é fácil. Não é, isso aqui é tudo uma simulação, mas eu já cansei, Cabo Cassio, que é impressionante a gente pensar que a vida está nas nossas mãos. Isso é preocupante, isso... Como é que você encara isso, Cabo Cassio? Eu acho que é preocupante no que tange a responsabilidade do fato, né? Entendeu? Agora, é estimulante também a gente saber que a gente está ajudando a pessoa, né? A gente está aqui com a vida na mão sim, mas com a responsabilidade que nós temos de salvá-la, né? Então tem a parte realmente de que preocupa por causa da responsabilidade que a gente tem com a vítima, mas, por outro lado, também é estimulante no prazer de poder ajudar o próximo. Consegue? Sim. Um, três. Um, dois, três. Agora, efetuaríamos o deslocamento até o hospital. Maravilha. Mais uma vítima atendida. E quando soa o alarme, é o alerta de que alguém precisa de socorro. O que é que é essa aí? É uma... Três com o bolsinho, ela percorou. O que? O que? Deixa aí, deixa aí. O que? Crês com o bolsinho. Crês com o bolsinho. Vem com o bolsinho. Filma na terra, bota. O que é que vai fazer? O que é que vai fazer? Foi falado aqui com a Raquel, né? Ela tá conhecendo um pouco desse trabalho também, o trabalho social que nós fazemos aqui. Dessa vez foi uma ligação enganosa, né? Não vamos dizer que foi um trote, mas foi uma ligação enganosa da pessoa que ligou. Achou que essa vítima realmente seria uma vítima em potencial, mas quando chegamos aqui, nós vimos que tratava aparentemente de uma pessoa que apenas encontrava-se andando aqui na BR-116. Contou tudo? Contou. Obrigado. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos, tudo bem. Os atendimentos continuaram ao longo do dia. Corpo de Bombeiros Emergência. Dia a dia convivemos com as mais distintas situações, sem perdermos o foco dos nossos objetivos de servirmos a sociedade, observarmos e sermos criteriosos para garantir a segurança e proteger o bem mais precioso, a vida. Corpo de Bombeiros Emergência. Corpo de Bombeiros Emergência.